Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso projeto Educação para a Vida, tá bom? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre problemas ambientais e sustentabilidade, né? Então, como vocês já perceberam, são temas aí ligados ao nosso dia a dia, ligado à nossa vida, e é importante que você, criança do primeiro ano, já esteja aí aprendendo sobre esses temas, né? Para que você se torne um adolescente, um jovem, um adulto mais consciente, tá bom? Então, nós vimos na aula anterior, né? Quando a Pró falou com vocês sobre produção do lixo, né? E consumismo, né? Por que é importante a gente entender isso, né? Porque aquilo, quanto mais lixo, material, resíduo a gente produzir, mais impactos isso vai trazer para o nosso meio ambiente, né? Mais problemas, né? Vai acarretar caso a gente não saiba como descartar esses materiais. Então, é importante que ao comprar, né? Algum material para nossa casa, né? Ou você adquirir algum produto aí que você replita, será que eu preciso disso mesmo, né? Será que vai ter algum impacto, né? Para o meio ambiente, né? Pensar nas ações que isso vai trazer para o meio ambiente. Então, a gente, a Pró trouxe aqui duas imagens para vocês, né? O que é que essas duas imagens têm em comum? Olhando bem para elas aí, uma está na escola, a outra está na praia, nas duas aí, o que é que está acontecendo? O lixo, né? A gente está vendo uma sala de aula aí, que, ai, se eu fosse pró dessa sala, eu não ia ficar feliz, não, eu ia ficar muito contrariada, né? Ia ficar triste e chateada, né? Porque olha só que desrespeito, né? A sala toda bagunçada, toda cheia de sujeira no chão, né? Então, será que seria legal estudar numa sala de aula assim? Não é legal, né? Uma sala de aula tão cheia de lixo, de material pelo chão, não é legal. E a gente está vendo também uma praia, né? A praia cheia de lixo, cheia de resíduos, de materiais aí na areia da praia, né? Imagine você ir tomar banho de mar numa praia cheia de coisas assim, cheia de material espalhado, jogado aí, material velho, sujo, que você, né? Chega lá, imagine, né? Bem ruim. E qual é o impacto disso, né? Então, a gente já viu aí que estudar numa sala de aula assim seria muito ruim, desagradável, né? E também passear numa praia dessas seria muito ruim, além dos problemas ambientais, né? Porque essas garrafas que estão aí na praia, né? Elas vão, quando a maré enche, elas vão voltar lá pro mar. E aí um animal, uma tartaruga marinha, né? Um peixe, uma baleia, encontrando isso aí, ela vai se alimentar desse material, né? Porque a gente sabe que a gente não come plástico, a gente sabe que isso aí não é pra comer, não é comida. Mas os animais, eles não sabem, né? Eles estão lá no mar, passeando, nadando, né? Procurando alimento e eles estão vendo lá algo flutuando, algo boiando, eles vão achar que é o quê? Que é comida. E eles vão lá comer aquela comida, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado pra não ter esse descarte, né? Não fazer esse descarte de forma errada, né? E aí a Pró encontrou essas fotos aqui de algumas ruas de nossa cidade, né? E aí a gente tá vendo ali, ó, um terreno, terreno maldio, né? Um terreno que não tem ninguém morando, não tem ninguém usando e as pessoas usam pra jogar, né? O lixo, o material nesse local, né? E aí fica na calçada, né? Quando chove, esse material, esse lixo se espalha todo, né? Atrai animais, atrai bichos, né? Pra esse lugar, fica feio, né? A gente tá vendo ali embaixo da árvore também, as pessoas jogando ali as coisas. E aí, assim, ó, não adianta nada, né? O poder público, o governo, né? O prefeito colocar, né? A coleta seletiva, colocar os carros de lixo, os caminhões de lixo pra retirar o lixo das ruas, se a gente continuar jogando esse material de qualquer forma no chão, né? Então, não adianta, tem que ser uma parceria, tanto o poder público quanto a gente fazer a nossa parte, né? Então, se a gente sabe que, né, é errado, que não fica legal, a gente vai evitar esse tipo de prática, né? Olha só, né? Outras imagens de nossa cidade, passagem, né? Então, a gente vê aqui, ó, que aqui costuma ficar lixo, né? Jogado aqui nesse local, aqui também no bueiro, né? Então, aquele material que foi jogado ali no cantinho da rua, ali naquele terreno baldio, quando chover, a água vai levar, vai escorrer, né? Vai escoar para o bueiro, né? E aí, ó, vai ficar tudo preso aqui. Aí vai acontecer o quê? Vai chegar um momento que a água não vai mais conseguir entrar pra passar pelo bueiro, vai alagar aquela rua. E olha o tanto de problema que vai provocar, né? Tudo por quê? Porque foi jogado o material de forma errada, né? Então, se essa garrafa pet aqui, ó, se esses plásticos tivessem sido separados, lembra que a Pró falou na aula anterior? Se a pessoa tivesse separada essa garrafa plástica, né? Pra que o coletor, que aquela pessoa que passa pela nossa rua, né? Pegando, catando garrafas plásticas, papelão, né? Se a gente tivesse entregado pra essa pessoa, ele ia levar para o local que faz a reciclagem dessa garrafa, né? Essa garrafa não estaria aí passeando pela nossa cidade, dando um problemão, né? Então, olha só como uma ação, né? Provoca todo um problema pra toda a cidade, né, gente? Então, aqui, mais umas fotos. Olha só como fica feio o ambiente, né? Como fica desagradável, isso aí deve estar até com mau cheiro, porque fica aquela água parada que não consegue escoar, não consegue sair porque tá tampado, né, o bueiro. Ali também móveis, né? Então, já tem na serviço da nossa cidade hoje um serviço de coleta de móveis velhos, né? Então, quem tem móveis velhos pra ser descartado, não jogue em qualquer lugar, né? Porque isso vai atrair animais, como a própria falou, fica feio esteticamente, né? E pode trazer outros problemas, como a parte desse armário pode ser levada pela chuva pra um bueiro e aí fazer uma, tornar um, criar uma série de problemas, né? Então, você já sabe, né? A gente já viu como se separam os resíduos dos rejeitos, né? Mas será que os seus vizinhos, eles também sabem fazer isso, né? Porque, assim, como a Pró falou, será que se só a Pró, né? Se só você que tá me ouvindo aí, será que se só nós fizermos a coleta seletiva, se só a gente se preocupar, né? Se só os alunos do primeiro ano se preocuparem com o meio ambiente, se preocuparem em descartar corretamente o lixo, será que vai resolver o problema de nossa cidade? Não, né? O quanto mais pessoas conseguirem, né? Fazer a coleta seletiva, né? Refletir sobre o descarte correto dos materiais que ele produz, vai ser melhor. Então, a sugestão que a Pró traz pra vocês é que vocês, ó, compartilhem com os familiares de vocês, com os vizinhos de vocês, sobre a coleta seletiva. Então, a Pró tinha mostrado pra vocês lá três lixeiras básicas ali que você pode ter, né? Mas, em órgãos públicos, né? Nas escolas, né? Na faculdade, em hospitais, geralmente, e na rua, algumas lixeiras a gente encontra, né? A gente encontra essas lixeiras aqui, todas essas. Olha só, essa vermelha, a azul, a verde, a marrom e a amarela, né? Cada uma delas tem uma cor, porque cada uma delas, né? Deve ser destinado um tipo de material. Então, na lixeira vermelha, a gente descarta o quê? As garrafas plásticas, né? Os materiais plásticos, a gente descarta ali, né? A lixeira azul, nós descartamos o papel, né? Então, os papéis que podem ser reciclados, né? Não é papel de banheiro, papel de banheiro é em outra lixeira, na lixeira cinza. Quem lembra? Pois é. Então, nessa aí, vão aqueles papéis de escritório, né? Livros que rasgou, que enfim, vão nesses aí, tá bom? Na verde, vai os materiais de vidro, né? Então, potes, garrafas, copos, vai aí. E aí, aqui a prova faz um parêntese aqui, faz uma pausa, né? O vidro, a gente não pode, quebrou o copo, a gente não pode jogar lá na lixeira de qualquer jeito, né? Porque o pessoal, né? Que trabalha na coleta do lixo, eles, né? Eles trabalham pegando essas sacolas, né? Então, se tiver alguma ponta ali do copo quebrado, pode machucar, cortar eles. Então, o ideal é fazer o quê? Eles até ensinam isso, né? Que o ideal é que quando alguma coisa de vidro quebrou na sua casa, você deve colocar dentro de um pote, né? E aí, a prova sempre faz como? Eu pego uma lata de leite vazio, vazia, né? Uma embalagem, uma... Pode ser uma garrafa, assim, daquelas grandonas plásticas, né? Eu abro ela, não abro toda, não. Faço uma aberturinha assim, ó, como se fosse uma boca na garrafa, coloco o vidro lá dentro e aí eu fecho, né? Volto a tampa e passo uma fita, né? E coloco na vasilha, porque isso vai proteger a mão do... da pessoa que vai coletar esse material, né? Ele não vai pegar direto no vidro e não vai correr o risco de cortar a mão dele, tá certo? E você pode colocar na lata de leite também, como a professora ensinou, né? E aí você abre a lata, coloca o vidro lá dentro e tampa, e aí não corre o risco de cortar a mão dele, tá certo? Então, esse é o vidro na lixeira verde. Essa lixeira marrom, vocês já sabem o que é que leva nela, é o quê, ó? Então, restos de verduras, frutas, cascas, tá bom? Que podem ser utilizados aí para fazer a compostagem. E na lixeira amarela vão as coisas, né? Os materiais de metal, então a latinha de refrigerante, né? A latinha do atum, da sardinha, do milho verde, vai tudo aí na lixeira amarela, tá joia? Então são todas essas. Mas como eu falei, em casa fica mais difícil da gente ter aí, ó, cinco lixeiras, né? Na nossa casa. É muito difícil, eu não tenho. Mas o que é que eu posso fazer na minha casa? Eu vou separar três sacos, né? Três baldes de lixo. Um lixo, que é o lixo de banheiro, que a gente não vai reciclar, né? De gordura. O outro é o lixo de verduras, frutas, né? A lixeira. E a outra vai ser o dos recicláveis. Aí fica mais fácil, tá bom? Mas é importante você saber cada uma dessas cores, tá? Então aqui mais uma vez a Pró trouxe, né? A lixeira vermelha. E aí nessa a gente descarta copo, descartável, sacola plástica, garfos, ó, descartáveis, restos de bexiga, né? É importante isso. E a garrafinha plástica, né? E aí é importante a Pró fazer essa pausa aqui pra vocês, porque, né? Existe uma lei já em algumas cidades do país que proíbem o uso do canudo plástico, né? Por que o canudo plástico? Ele pode ser, né? Na verdade, ele não pode ser reciclado porque ele foi, né? Utilizado pra beber. E o copo e o garfo também dependem do uso que você fez com ele. Se você bebeu, se você comeu alguma coisa, principalmente com gordura, não pode ser descartado aí. E aí o canudo, ele é tão fininho que acaba caindo do lixo, do carro do lixo, né? E aí ele pode ser levado pelo esgoto e pode até cair lá no mar, né? E aí vai acabar oferecendo risco e perigo para os animais marinhos, né? Então também o canudo em alguns lugares do país, ele já foi proibido o canudo plástico. Então se a pessoa quiser usar o canudo, tem que usar o canudo de inox, né? Ou de bambu, porque ele é resistente. A gente não bebeu, não joga fora, tá certo? A embalagem vermelha, né? Que é o papel e aí a gente o descarto papelão, né? Os papéis de escritório lá da escola, você fez uma atividade, rasgou, você não, né? Rasurou e você vai jogar fora, pode ser jogado na lixeira azul. O vidro, ó, que é o verde. Então, lembrando da dica que a prodeu, né? Já pensou jogar esse restinho aqui do copo lá de qualquer forma? Aí vai machucar a mão dele, né? Da pessoa que vai coletar o lixo. Então aqui, na lixeira dos orgânicos, né? Na marrom, vão essas coisas, né? Restos de maçã, melancia, cascas, de tudo que você encontra. Lembrando que se você for usar pra compostagem, não pode ter restos de carne, né? De osso, carne de boa, de galinha, não pode ser frango. A lixeira amarela, o metal, olha só. Então ali a latinha de sardinha, de refrigerante, tá bom? Os pregos, né? Então é importante descartar. E tem uma coisa que a Pró queria falar pra vocês também, né? Tem algumas coisas que a gente, por exemplo, pilha de celular, a pilha do controle, né? Remoto da TV, elas não podem ser jogadas no lixo também de qualquer forma, né? A gente tem que procurar um local na cidade pra gente jogar aquele material fora. Geralmente no shopping tem um balde, né? Bem grandão que a gente pode colocar lá as pilhas e a bateria do celular, o celular velho que não funciona mais, lâmpadas, né? Geralmente a gente pode colocar lá. Também a gente não pode descartar de qualquer forma remédio, né? Você não pode jogar lá na água da pia, o remédio, né? O xarope, o comprimido, não pode jogar porque aquilo pode contaminar o esgoto, né? E aí pode contaminar várias coisas, tá bom? Então que tal, né? Você fazer cartazes para convidar seus vizinhos a cuidarem do meio ambiente, né? Então a Pró falou da importância da gente ter uma rede com várias pessoas aí contribuindo para o meio ambiente. Então você pode fazer cartazes, né? E aí a Pró trouxe aqui algumas dicas para vocês. Olha só que bonitinho, né? Curte do planeta, algumas frases que vocês podem usar para fazer os cartazes aí, colocar na parede aí, ou você pode mandar pelo WhatsApp, né? Enfim, fazer uma campanha na sua rua, né? Conscientizando seus vizinhos a cuidarem também do meio ambiente. Então, curte do planeta, né? O meio ambiente poluído, não está triste, limpo, está mais feliz, né? Então aqui, olha só, tempo de mudar, o planeta não pode esperar. Outra sugestão, todas aqui a Pró retirou da internet que são imagens de escolas, ó. Curte do meio ambiente, 5 de junho, dia mundial do meio ambiente. Olha que bonitinho, você pode estar também usando como ideia. Lixo no lixo é sinal de capricho, olha só que legal. E aí falando que não pode fumar, né? E aí que a lixeira cheia de coisa, a gente não pode jogar no chão, jogar na lixeira. Aqui, ó, ensinando, né? A reciclar e a reutilizar o lixo, né? E jogar, descartar, né? Na lixeira correta. Então, cada um aqui de uma cor, que bacana. Aqui mostrando o que é que pode ser reciclado, né? As caixas, as embalagens, né? Olha que cartaz legal aqui também, ó. Vamos reciclar para o mundo melhor. Olha que bonitinho. E aí, né? A Pró falou com vocês da coleta, né? Da coleta de lixo de nossa rua. Vocês sabem como é que ela é feita, qual é o dia da semana, né? Quais são os dias da semana que passa, passam o carro do lixo aí na sua casa, na sua rua? Porque ele não passa todos os dias, né? Então, é importante que vocês saibam, né? Que vocês, seus familiares, saibam quais são os dias que passa o carro do lixo aqui, né? A coleta do lixo, né? Para que você lembra do livro que a gente leu, para não afundar no lixo? A gente tem que colocar o lixo um pouco antes do carro passar, né? Da coleta passar, para que cachorros não mexam, pessoas não baguncem lá. Então, um pouquinho antes do carro passar, você coloca seu lixo lá. Então, é importante saber quais são os dias que ele passa, né? Então, na minha casa, lá na minha rua, eles passam dia de segunda, dia de quarta e dia de sexta, né? Então, são esses três dias que o carro da coleta passa na minha rua. E eles sempre passam mais ou menos no mesmo horário. Então, lá na minha rua, eles passam de manhã cedinho. Em outra rua, eles passam já em outro horário, né? E em outros bairros, eles podem passar em dias diferentes. Então, tem bairros que eles vão dia de domingo, dia de terça, dia de quinta, dia de sábado, né? Cada bairro, cada rua vai ter os seus dias específicos para o carro da coleta passar. Então, é importante você saber quais são os dias que o carro passa é na sua rua, tá bom? O carro da coleta. E o profissional, né? Que é responsável por coletar esse lixo e que merece todo o nosso respeito é o gari, né? Eles merecem todo o respeito, com reconhecimento de nós, né? Da sociedade, porque sem eles a nossa cidade ia ficar afundada no lixo, igual o livro que a gente lê na aula passada. Então, eles são aí os responsáveis por deixar a nossa rua limpa, por recolher todo o material que a gente jogou, descartou, né? Então, eles precisam de todo o reconhecimento, né? Precisam ser valorizados e respeitados. Tá joia? Então, quando passar aí o carro da coleta na sua rua, dá um tchauzinho para ele, dá um bom dia, que eles amam cumprimentar vocês. Crianças, então, eles ficam super felizes quando vem a criançada aí reconhecendo o trabalho deles, tá bom? Aí, a gente, ao tema da nossa aula, além da gente falar, né, do descarte correto do lixo, também a gente vai falar sobre sustentabilidade. O Pró, o que é isso? Sustentabilidade, né? Sustentabilidade, né? Ela representa a vontade de melhorar o mundo, né? De deixar, tornar o mundo melhor para todo mundo, né? Não só para quem mora na cidade, para quem mora no interior, para quem mora aí na zona rural, para todo mundo. Não melhorar só para crianças, não melhorar só para os idosos, melhorar para todo mundo, tá certo? Então, sustentabilidade é isso. Olha a rede aqui, todo mundo, ó, feliz, todo mundo tendo condições boas de sobrevivência, né? Então, sustentabilidade significa melhorar a vida de todos nós, que estamos vivos, mas sem piorar a vida das pessoas que ainda vão nascer. Então, como a Pró falou, né? Então, a gente vai pensar de forma sustentável para a gente viver bem agora, mas pensando, né, que a gente tem que deixar um planeta legal, bom de se viver para as novas gerações, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado de usar a água, mas também de falar assim, ó, vamos economizar a água para os próximos que virão terem água, né? Vamos proteger os animais para que as gerações futuras conheçam esses animais, tá joia, gente? Então, olha só, o carro, né? O carro é muito útil para a gente, as indústrias são muito úteis, levam a gente para diversos lugares, que a gente, para longas distâncias em que a gente ficaria cansado. Mas também ele traz um problema que é o quê? A poluição, né? Ou a poluição sonora, a poluição do ar, né? Porque muitos carros emitem muita fumaça. Então, ao mesmo tempo que traz um benefício, né? Ele piora em outra questão, né? E aí a gente precisa pensar em formas, né? De usar esse carro de uma forma consciente, que não traga tantos prejuízos para a sociedade e para o meio ambiente, né? Então, já tem hoje carros mais econômicos, carros que são movidos à eletricidade, né? Por exemplo, a luz solar. A gente pode usar outras formas de se locomover, como o ônibus, né? Como a bicicleta, né? E a gente precisa também respeitar as regras de trânsito, respeitar todas as regras aí, para que a gente não cause mais impactos com algo que foi feito para nos ajudar, né? E o que é que você pode fazer, né? Você criança aí do primeiro ano, o que é que você pode fazer para melhorar o mundo? Será que tem alguma coisa que você pode fazer? Tem, tem muitas coisas que você pode fazer. Olha só, a Pró pesquisou, né? E descobriu esses objetivos de desenvolvimento sustentável. O que é isso, Pró? Os adultos, eles costumam fazer cartas, né? Com regras, e essa é uma delas, né? Eles fizeram uma reunião e estabeleceram metas, né? Para que, quando chegasse lá em 2030, né? O mundo tivesse um ambiente legal para a gente viver, não tivesse um caos, né? Então, eles foram criando metas para que os países, né? Fossem adotando práticas que a gente conseguisse manter o meio ambiente saudável, né? Para que todo mundo conseguisse sobreviver bem até 2030. Então, eles fizeram, olha só, deixa a Pró aqui só relembrar, eles fizeram 17 objetivos, né? Cada um deles com algumas metas, e a Pró vai só mostrar aqui para vocês, para vocês conhecerem quais são essas metas, né? E vocês verem como elas são importantes, e como você também pode contribuir, né? Não só se beneficiar dessas metas. Então, olha só, a primeira é erradicar a pobreza, né? Então, é um absurdo hoje ainda ter gente passando fome, né? No mundo. Com tanta gente rica aí, com tanto dinheiro no mundo, ainda tem gente que passa fome, né? Então, o principal objetivo é acabar com a pobreza, acabar com a fome em todos os lugares do mundo, né? Olha que bom seria, né? Que não tivesse ninguém passando fome. O segundo, ó, fome zero. Então, acabar com a pobreza, consequentemente, vai acabar com a fome, né? E promover a agricultura sustentável, né? Então, promover que as pessoas possam produzir seu próprio alimento, e que não haja mais fome no mundo, né? Que as pessoas possam se alimentar de forma segura, né? Comendo coisas saudáveis. O terceiro, saúde e bem-estar, né? Então, garantir que todo mundo tenha uma vida saudável, né? Com bem-estar, em todas as idades. Então, já pensou se todo mundo pudesse fazer atividade física todos os dias, né? Infelizmente, nem todo mundo pode. Então, essa é uma das metas, né? Que as pessoas se movimentem mais e se querem mais saudáveis. O quarto, ó, é educação de qualidade. Então, que todo mundo aí, todos os habitantes do planeta Terra, eles possam ter o direito à educação, a educação inclusiva, e que todo mundo possa estudar, é equitativa, ou seja, que todo mundo tenha o direito igual a essa educação, a educação boa para todo mundo, né? E com a qualidade boa para todo mundo. Não é só, né? Todo mundo tem que ter o mesmo direito à educação, né? Educação de qualidade. Igualdade de gênero, né? Que não haja diferença entre homens e mulheres, mas que meninas e meninos têm os mesmos acessos às coisas, têm os mesmos direitos. Água potável, né? Então, assim como tem fome no mundo, ainda tem muita gente que não tem acesso à água, né? E a água que eles bebem não é uma água saudável, uma água de qualidade, uma água suja, né? Que pode provocar doenças. Então, essa é uma das metas dos países do mundo. E todo mundo tem acesso à água limpa, né? E também a saneamento, né? O que é saneamento próprio? É que em todas as casas, né? Tem o esgoto, que o esgoto não fique a céu aberto, né? Porque isso provoca doenças, tá certo? Energia acessível e limpa. Então, vocês sabiam que tem gente ainda hoje, em 2022, que não tem energia em casa? Energia elétrica? Então, essa é uma das metas também dos países do mundo. Que todo mundo tenha energia na sua casa e que seja uma energia boa, que não atrapalhe o meio ambiente, né? E aí, a sugestão é a energia solar, né? O nome já dito. Ela usa o sol para gerar energia. E a eólica, né? Que é gerada pelo vento. Então, são tipos de energia que não causam tanto impacto quanto as outras fontes, né? O oito, ó. Trabalho decente e crescimento econômico. Então, ainda tem muita gente desempregada, principalmente aqui no Brasil, né? Então, uma das metas é garantir que as pessoas concluam seus estudos, consigam aí um emprego para que possam se sustentar, sustentar suas famílias. Olha que legal, né? O nono, ó. Uma indústria, inovação e infraestrutura, né? Que possam construir os países, possam ter cidades boas para se morar, né? Que tenham casas seguras, que não haja aí risco de desabamento, de enchentes, né? Mas que sejam casas seguras e boas para toda outra pessoa morar, né? O décimo, né? Reduzir as desigualdades, né? Então, ainda tem, como a Pró falou, né? Se tem, se a gente está aqui com internet, televisão, energia elétrica, e tem pessoas que não têm energia elétrica, passam fome e não têm água limpa para beber, isso é o quê? Desigualdade. Então, uma das metas dos países, dos governantes, é que não haja essa desigualdade, né? Que todo mundo tenha acesso aí à água, a trabalho, a comida, a lazer, né? Todo mundo tem os mesmos direitos. O onze, ó. Cidades e comunidades sustentáveis. Então, como a Pró falou, né? Que tenham casas seguras, que as pessoas possam, na zona rural, produzir seu próprio alimento, né? Que sejam lugares bons de se viver, seguros, tá bom? O doze, né? O consumo e produção responsáveis, né? Então, ter, aí os países têm que ter a responsabilidade, né? De produzir, por exemplo, produzir o celular. A indústria que produziu, ela tem que descartar esse celular corretamente, para que não jogue lá no meio ambiente e esse celular estrague aí, né? Polua o meio ambiente, tá certo? A ação contra a mudança global do clima, né? Que é o treze. Então, os países, eles precisam se preocupar, né? Com o clima do mundo, né? Então, o que é que tem impactado? As indústrias, né? O desmatamento. Então, eles têm aí que trabalhar para evitar essa situação. O quatorze, ó. Vida na água. Que é conservar os mares, as lagoas, os oceanos. Preservar a vida que existe lá, né? O quinze, a vida terrestre. Também proteger, recuperar, né? Os ecossistemas, os ambientes, né? Para que trabalhem, para que esses impactos sejam cada vez menores. O dezesseis, né? Os países têm que promover a paz, a justiça, né? Para que não haja violência. Infelizmente, né? A gente está vendo guerras. Então, é importante que os países, eles trabalhem pela paz, né? E a gente precisa cobrar isso deles. O dezessete, parcerias e meios de implementação. Então, ou seja, os países, eles têm que convocar cada cidadão para que eles participem disso, né? Como a Pró falou, não adianta um só fazer. Não adianta o governante fazer, a gente não fazer. Também não adianta só a gente querer fazer os governantes, não. Então, todo mundo aí junto tem que trabalhar para o bem-estar do nosso planeta, tá certo? E você, criança, você pode contribuir como? Convidando aí seus familiares, convidando seus vizinhos, participando, né? Sendo consciente, ajudando na coleta seletiva aí, né? Do material que você e sua família produzem em casa, né? Pensando se o que você está consumindo, se precisa comprar mais plástico, se precisa comprar mais brinquedos, né? Você pode construir os seus próprios brinquedos, né? Consumir menos, na verdade. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né? Muita coisa que a gente aprendeu hoje, né? Mas são conteúdos muito importantes para nós, né? Para a nossa comunidade, nossa sociedade, para o planeta, tá certo? Então, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.